Fecha do aplicativo Tô aqui com O Arduino Mega Conectado ao Antena Bluetooth HC05 O sketch do Arduino Aqui alguns vetores Com alguns valores aleatórios Que eu coloquei Nas quais o sistema Vai ter um Arduino com sensores Que vai fazer cálculos de potência As potências aparentes Ativa, reativa, tensão, corrente Frequência, potência E também a potência acumulada Aqui no sketch de simulador Eu simplesmente coloquei alguns vetores Com alguns valores aleatórios Que vão ficar enviando pro aplicativo Aqui o corpo, a rotina de comunicação Com a tela 3 E a rotina de comunicação com a tela 4 As duas telas que vão comunicar diretamente com o Arduino Aqui é o app Invento A programação que foi feita no app Invento Ficou bem grande Uma programação relativamente bem extensa Por conta de ser uma programação gráfica Realmente fica um negócio bem gigante A programação dela Do aplicativo Fim dado aqui a programação no app Invento Dessa versão do aplicativo Já instalei aqui no celular O aplicativo O cavale voltou Aqui está ele CGC Na verdade faltou mudar o L Não é um I no final É um L Mas tudo bem Depois eu mudo Vou abrir o aplicativo Acabei de instalar ele Vou ver que não tem nada salvo Não tem nada salvo ainda Aqui a antena já está ligada O simulador Então aqui no aplicativo Só para verificar uma coisa Nas telas que foi pedido Tela 1 É exatamente essa Que a gente está Nesse momento Então Como não tem nenhum dispositivo Bluetooth conectado ainda Eu vou aqui procurar HC05 Minha antena Ó Vou conectar Dispositivo conectado Aqui imediatamente ele já passou Para a tela 2 Se a gente ver aqui Também O mesmo formato da tela 2 solicitada Aqui como é a primeira vez que nós estamos entrando no aplicativo Nós vamos ter que fazer as primeiras configurações Configuração 1 Tem que definir qual a bandeira Que nós vamos estar utilizando Vou escolher aqui a verde Não tem nenhum valor de kWh Para ela ainda Que ainda não foi configurada Se eu clicar aqui No valor de kWh Não vai dar para alterar Porque o valor que nós ficamos mudando muito Então eu não corro O risco de ficar se alterando Só depois que eu pressionar aqui em alterar Que eu vou Ter acesso Para Configurar Por exemplo Vamos botar aqui 1 real Só para ser bem rápido E vamos configurar logo o valor das 3 bandeiras Amarela 2 E da vermelha 3 Pronto Já está o valor das 3 bandeiras Mas eu vou utilizar a verde Os impostos Vamos botar aí também Valores aleatórios Vou preencher Pronto Preenchido os valores dos impostos Tá aqui Já está a bandeira O valor da bandeira Os impostos Salvar Outrações salvas Agora eu vou em configurações 2 Aqui ele pede para mim selecionar o dispositivo Que vai estar sendo medido Vai dar um exemplo aqui Como se fosse o ar-condicionado Beleza Vamos mudar aqui Mudar o dispositivo Já tem configurado o refrigerador Chuva elétrica e ar-condicionado Vou utilizar o refrigerador Eficiência energética As 4 bandeiras 5 bandeiras No caso eu classear Quantos kWh mês Utiliza? 58 E essas seriam informações mais básicas Sobre o dispositivo Mas eu tenho mais detalhes aqui Mais informações que eu posso acrescentar se você quiser Por exemplo a marca Segurista Eletrolux Segurista Modelo 1, 2, 3, 4 Segurista Tensão 127 Aqui eu tenho mais informações sobre esse dispositivo Se eu quiser ocultar eu posso botar aqui menos detalhes E salvar Também as alterações foram salvas Se eu voltar lá Está todas as informações que eu acabei de configurar Inclusive mais detalhes Para eu voltar Agora eu posso avançar aqui Vamos para a tela 3 Aqui também Temos a tela 3 solicitada Informando o dispositivo E esses valores Do componente Fora Espera aí minha filha Exatamente a mesma Tela solicitada Aqui a tela 3 O aplicativo fica se comunicando com o Arduino Solicitando o valor Acumulado Opa de rio do celular Aí ele Pega o valor acumulado Que são valores aleatórios Também distintos Não segue uma sequência São valores aleatórios Calcula pelo valor do kilowatt-hora Dá o valor estimado A ser pago Falta acrescentar o cálculo com os impostos Ainda Então avançar para a tela 4 A tela 4 também Segundo É uma das que fica se comunicando diretamente com o Arduino A cada um segundo Ela atualiza as informações No caso ela busca as informações Lá no Arduino E a cada um segundo Altera os valores todos Ok? Então é isso Segundo a solicitação Tem mais a tela do gráfico Seria a última tela Tela 5 Essa aqui não foi feita Porque o AVP Eventos Não me dá recurso Para a construção desse gráfico Outra coisa aqui Eu esqueci de mostrar Como que foi feita Como que foi feita As telas configurações Por exemplo Configuração 1 Por que que está essas informações aqui? Porque também foi solicitado Essas informações Segundo esse fluxograma aqui Configurações 1 Para mim configurar o valor Das bandeiras E definir o tipo da bandeira Verde, amarela, vermelha E os impostos Por isso ela tem essa Interface aqui De configuração 1 E configurações 2 Tem esse formato Por que sigam no fluxograma também Pede para mim escolher o dispositivo Eu posso fazer a alteração do dispositivo Eu entendi isso aqui Como dados Dados a mais Sobre esse dispositivo E escolhi a classe A classe de eficiência E o consumo mensal Por isso também Ela detém essa Aparência Como eu julguei Isso aqui não é muito Importante Para ficar visível Eu botei nesse Mais ou menos detalhes Aqui para Ficar mais enxuto A tela Bom E é isso Posso voltar aqui Posso navegar Nas telas Enquanto eu quiser Informando o dispositivo É o refrigerador Se eu quiser alterar A bandeira Por exemplo Configuração 1 Vou lá para a bandeira Vermelha Vou salvar Agora se for aqui A bandeira já é vermelha O valor do kilowatt Já é 3 reais Pode ver que o valor Está sendo multiplicado Por 3 aqui O valor estimado A ser pago Lembrando que ainda Falta acrescentar Os cálculos Dos impostos Ele é o doutor Bom E é isso Aqui é o aplicativo Sem dado Posso voltar Sair Aqui Na tela 1 Já não aparece mais conectar Já aparece desconectar Olha lá Com o arduino O antena bluetooth Está Pisca Não continuamente Significa que está conectado A medida que eu apertar Desconectar Começou a piscar Continuamente Significa que Já não está mais conectado Com o aplicativo Tudo bem? É isso aí Essa é a barbat我的 E a barrafat Senior E a barrafat Senior com um Obrigado.